E aí rapazes e caras, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Joel Eu sou o Elton Viemos hoje trazer um vídeo lá do canal do Serginho Faofe, algo assim, cara Acho que é a primeira vez que a gente está vendo um vídeo desse canal, cara O título é A Beca adora reagir conteúdo alheio, mas processa e dá strike E quem reage nos vídeos dela? Quem é essa mesmo? Cara, é um vídeo de treta, é um aleatório, né, que a gente vai reagir Eu conheço a Beca, ela é uma youtuber famosa, já apareceu várias vezes Tipo, o YouTube recomendando pra mim reagir Ela parece ser uma pessoa bem... Mano é que bela é isso aí Ela parece ser uma pessoa bem meiga e tal Tipo assim, aí do nada o YouTube recomendou ela respondendo esse mano aqui Que é o Neko, né, se não me engano é Neko o nome dele Neko Dezo, um negócio assim E ela respondendo ele, né, no tom irônico e tal Não sabia, aí depois saiu o vídeo do Serginho Que eu acompanho alguns vídeos dele, tipo, no off, né, no caso No off, e saiu o vídeo dele falando sobre isso Então, pelo jeito, tipo assim, a gente não costuma reagir a treta Mas, rapaz, tem a ver com o react, que é do nosso mundo Então vamos ver, né O link do vídeo original vai estar na descrição da você lá no canal dele Se inscrever, acompanhar os vídeos dele Tem vários vídeos de várias coisas lá no canal dele Tem muito vídeo, hein E bora lá, sem mais enrolação, play Tem um bagulho muito injusto acontecendo comigo Que eu não desejaria que acontecesse com ninguém Tem uma influenciadora com milhões de seguidores tentando apagar meu canal Ela já me deu strike, removeu três vídeos meus Eu acho, inclusive, que ela queria me dar três strikes Só que o YouTube só aplicou um Caso você não saiba, o YouTube apaga seu canal se você receber três strikes Essas fitas que me deixam puto, mano, tá ligado? A mina faz react e que é processar os outros por direito demais Não faz sentido nenhum, tá ligado, esse? Não faz sentido nenhum, cara Fala, galera, beleza? Bom, hoje é dia de vocês me ver Cara, gostei do cenário dele, cara Então se você gosta desse tipo de vídeo aí Onde eu abordo um tema Onde eu fico extremamente estressado Pega pipoca e o colacho vai ser grande Quem me acompanha aqui sabe que eu odeio Mas eu odeio com todas as minhas forças Gente folgada Que por conta de react ou vídeos falando a respeito dela Ameaça de processo, de strike, sabe? Ai, eu sou fodona Eu processo, ó, cuidado comigo Isso me pega muito porque todo mundo já sabe Que eu tomei uns strikes indevidos aí da Boçal Loures lá Porque não pode falar dela Não pode fazer merda à vontade Não faço ideia de quem seja Mas se você comentar, ó Pau, strike Porque ela é mimadinha Ela não quer que fale dela E ainda meu canal sofre as consequências até hoje Por mais que os meus vídeos tenham voltado Por conta aí desses strikes indevidos que ela me deu O algoritmo do YouTube fica meio retardado da cabeça Isso aconteceu com a gente Teve uma época que a gente tava postando os vídeos Em shortzinho e tal E pô, tava dando muita view Aí o YouTube pega e deu um strike Que foi por engano, inclusive No nosso canal Por engano E... Contestei, né No outro dia eles já tiraram um strike Foi num dia de tarde No outro dia já amanheceu sem um strike e tal Tudo normal Só que as visualizações, cara Não pegava tipo um terço do que tava pegando de view, tá ligado? Nossa, lá embaixo Pô, muito foda E ele demora pra te devolver o engajamento Então strike é uma parada que literalmente fode com qualquer canal E isso vem acontecendo aí com um YouTuber chamado Neko Desk Nossa, que merda Que merda, cara Sabe o quê? Ele vai bater 100k Não vai poder tirar a placa nem 100k Porque tomou o strike Vai ter que demorar um tempão Tipo, lá pra um ano depois ele vai poder pedir a placa Ele faz vídeos de críticas Meio que com humor e ironia Basicamente o que eu faço O que o Orochi faz O que o Ramses faz Inúmeros outros YouTubers aí fazem Só que pelo fato dele ser relativamente pequeno, digamos assim Ele tem 70 mil inscritos E a média de visualização dele ali é entre mil a duas mil visualizações Eis que surgiu uma streamer folgadinha aí Ameaçando de silenciar o cara Porque ele fez uma piada com ela Sim, o cara só deu uma zoadinha no nariz dela E falou que parecia uma parada meio Michael Jackson Ah, pronto, ela pistolou Não pode, não pode falar só Ai meu Deus do céu Eu pensei que ele tinha falado também do fato dela fazer vídeo mostrando o popô Vamos ver, talvez ele vai mostrar ainda O primeiro vídeo que eu vi foi ela respondendo esse caso Que ele tinha falado dela mostrar a bunda e tal Que ela não podia ser gostosa, nem sei o que lá Ela tava reclamando disso, né? Eu queria ver se ela ia ter essa reação aí Se quem zoasse ela fosse o Orochi, tá ligado? E quero ver também se você vai tancar a minha ameaça de processo Aqui vem que aqui a chapa é quente, mano Processa, mas eu duvido, mano Manda lá que nós quer ver, mano Meu advogado adora pegar essas fitas aí que se enquadram no Ferruzi E tem gente que é fogadinha, sabe? Enfim, ele fez um vídeo aí explicando o motivo da ameaça de processo É um vídeo bem curtinho, a gente vai reagir aqui E depois ele fez um vídeo também rapidinho de 1 minuto e 20 Falando a respeito dos strikes Então bora lá A Beca me ameaçou de processo Porque eu disse que o nariz dela parece com o do Michael Jackson E parece mesmo? Hoje vocês vão saber quem é essa mina de verdade Ela falou um monte de coisa no meu privado Achando que eu ia ficar com o Medinho Mas eu vou supor Vocês viram, né? Mandou os áudios pra ele lá no privado Do direct do Instagram Ameaçando o cara, sabe? Essa gente folgada Isso já aconteceu comigo no início do canal Eu apertei o cu porque eu não manjava, tá ligado? Lá do canal do Brasil O cara vai ficar com medo O cara vai ficar com medo Me mandou notificações de extrajudicial Porque eu falei que ele tava fazendo clickbait E ele realmente tava E tá até hoje, inclusive Então quando o cara é mais novo no ramo Tipo 70 mil inscritos Essa galera aí que é um pouco mais velha Essa mina tem 5 milhão de inscritos O nome do canal dela é Beca E ela faz reacts aí, né? Lives, reacts, sei lá, mano E detalhe Se liguem nessa hipocrisia aí A respeito de direito de imagem, né? Uma mina que faz react Reclamando da imagem dela Vocês vão ver Por tudo Se você quer ficar enojado Assiste até o final Tudo começou quando o seguidor Me mandou o vídeo dela Pra eu reagir E nesse vídeo Ela tá falando que fez uma cirurgia No nariz e tal E vocês podem ver Que o vídeo é em um tom morado Ela mesma faz piada da situação Já não me gostava Com o nariz desse jeito Aí eu faço a inoplastia Que ficou esse o resultado E vocês ainda falam Que ficou pior Aí depois que ela disse isso Vocês viram, mano? A própria mina Tirando sarro, tá ligado? É... Dando risada Da situação e tal Porque os inscritos dela lá Falaram que o nariz dela Ficou pior do que era antes E aí só porque Um youtuber pequeno Foi lá e fez um mesmo comentário Não pode Não pode Sabe? Sabe o que é isso aí? Isso é prepotência, mano Ela se sentiu grande Perto dele Porque ela tem 5 milhões de inscritos, né? Então o que ela fez? Eu vou ameaçar ele de processo Pra ele se peidar, mano Eu conheço muito bem Essa parada aí Eu acabei fazendo essa piada Ah, não faz a inoplastia Que ficou esse o resultado E vocês ainda falam Que ficou pior Ficou meio... Michael Jackson E no dia seguinte Eu acordo com um monte de áudios Super carinhosos da Beca Eu conversei com o João de Senzi Que caso você não conheça É o advogado do Michael Kister Ramiséis Uma cacetada de youtubers E ele me aconselhou A não mostrar os áudios Mas eu posso falar deles E é o que eu vou fazer agora Ela simplesmente ignorou essa parte E veio reclamar de uma piada Na verdade, sempre que eu falo sobre isso Ela ignora Por que será, hein? Ela disse que fez a inoplastia Porque tinha um problema muito sério Pra expirar E ela teve que modificar o nariz E eu não deveria falar sobre algo Que eu não sei Mas como que eu ia saber disso, mano? Eu só tenho duas bolas E nenhuma de cristal No vídeo, ela disse que fez a inoplastia Porque ela sofria bullying Eu fiz essa cirurgia Porque eu tava muito insegura Porque eu desde que eu sofria bullying Da doença E por que agora a história é outra? Porque você não falou Um problema de saúde Um dos maiores argumentos dela É dizer que eu desrespeito Mulheres E que eu vivo falando da roupa dela Olha lá o macho É, foi isso que eu vi Só que Eu nunca disse isso Mano, essa fita aqui Foi isso que eu vi ela reclamando A época que eu tretei lá Com a mãe da Bel Quem é das antigas aqui, ó Sabe do que eu tô falando Ela me acusou De maltratar a mulher Tá ligado? De tirar sarro de mulher grávida Sendo que eu nunca fiz isso Tá ligado? Então ele não viu o vídeo Ele acha que eu tô grávida E mesmo assim Ele fez um vídeo Ofendendo uma mulher Que ele acha que tá grávida Eu vendo um troço desse Eu podia abortar, gente Espontaneamente Poxa, mas ela não tá grávida A gente tem noção Do crime Nós mulheres Temos que exigir respeito Não dá pra entender não Cara, ela começa dizendo Que não tá grávida E que o cara fez uma parada Como se ela estivesse grávida E ela poderia abortar Pede respeito Mas antes eu tava como? Vamos derrubar esse vídeo Até o final do dia E vamos mostrar a nossa força As coisas dão errado É normal mudar a narrativa, né? Mas na boa Mudar tanto assim Deixa eu explicar pra vocês O que aconteceu é que Ela postou um vídeo De 1º de abril Dizendo que tava grávida E sendo um vídeo De 1º de abril Eu não preciso nem dizer Que era mentira, né? A questão é que ela tava usando Isso de argumento Porque o Sérginho viu a postagem E pensou se tratar De um vídeo real E por isso Por esse simples engano Ela tá usando como argumento De defesa o fato De ela estar grávida Sendo que ela não tá Tanto que o título desse vídeo é Food respeitada grávida E com mulher E com mãe Tudo isso sendo que Ela não tá grávida A crítica foi em relação Não é mulher E também não é mulher Essas fitas aí Quando você acusa uma pessoa De ter feito uma coisa Que ela não fez Sabe um processo Muito pior Do que direito de imagem Só pra você estar ligado Até por isso aí Que a mãe da Bel Não me processou Ela até teria direito De me processar Por direito de imagem Lá no início, né? Do vídeo Se ela não tivesse pistolado Mas a mulher viu o meu vídeo E foi lá E me xingou dos caralho Mandou me atacar e tudo mais E aí O bagulho E a Beca fez exatamente A mesma coisa aqui Com esse rapaz O Nekudezo Ela disse que ele falou Das roupas dela Sendo que o cara Nem fez isso E agora vem a melhor parte Que é quando ela diz Que vai me dar um strike Que vai me processar Porque eu fiz uma piada Nossa, eu tô tremendo de medo Olha aí como eu tô tremendo de medo Ela também disse Que vai derrubar meu vídeo Por plágio Porque eu usei o vídeo dela Mas Deca Foi lá uma re-acte, cara Exatamente Essas fitas que me deixam Como assim, cara? A mina faz re-acte E quer processar os outros Por direito de imagem De imagem É o ápice do ápice Da hipocrisia Na internet Foi o que aconteceu Com aquela mulher Que a gente viu o vídeo Na live, né? Que ela queria processar Por ter usado a imagem dela Por que ela tinha usado primeiro O diabo Isso utiliza A imagem dos outros Pra criar o seu conteúdo E aí você vai lá E quer processar Alguém que utilizou O seu conteúdo Filha da puta Isso aqui não é Gente prepotente, mano Eu não sei o que é Tu é uma arrombada, rapaz E claro, né? Ela fez isso Porque ela esperou Que, ah, o cara Tem um engajamento De mil a duas mil Visualizações por vídeo Ninguém não vai falar nada, né? Ninguém Todo mundo vai ficar quietinho aqui Mas o que ela não contava É que às vezes Essas coisas podem chegar Em canais maiores E a tua batata Tá começando a assar, minha querida Porque isso aqui É literalmente Uma filha da puta Outra coisa absurda Que ela falou Que eu não sei se é verdade Ou se ela só falou Pra me botar medo Foi que ela já fez isso Com outra pessoa Olha só, mano E ela fez o cara apagar o canal Ela disse com todas as letras Que tirou o sustento De uma pessoa O sonho Porque ele fez o vídeo Que ela não gostou Caraca, mano Que verdade de expressão Era o momento Era o momento dele surgir É, pode ter inventado Ela perdeu com o canal Só pra meter o medo No moleque Mas, mano Você tá ligado A fita na cabeça Dessa mina Ela falando a respeito De destruir o sonho Tá ligado Aquelas pessoas Aqui, ó, mano Ó, você não me conhece Ó, vou destruir o teu sonho Vou destruir a tua vida Puta que me pariu, mano Que papinho de gente Filha da puta Eu não sei o que é pior Ela inventando uma história Dessa pra meter medo Uma história de gente Descrota Ou se isso realmente For verdade Se ela realmente Derrubou o canal De alguém, tá ligado Destruiu o sonho De alguém Por favor, mano Se isso aconteceu com você Se isso é verdade Se você tá assistindo Essa porra aqui Se você sofreu Me manda um e-mail, mano Tá aqui na home Do meu canal Me manda um e-mail É o momento dele aparecer, cara Se tiver acontecido Vamos ver Eu acho que é mentira Isso aí Percebeu o quanto Isso é ridículo E desonesto Todos os criadores De conteúdo Deviam ser contra isso Esse negócio De dar strike Em outros canais Por uso indevido De imagem Não é de agora Um monte de gente Já perdeu o canal De forma injusta Só por dar a opinião Tá ligado E ela vai me dizer Que já fiz um cara Apagar o canal E que o próximo Vai ser eu Em nenhum momento Eu incitei ódio Nunca mandei ninguém Lá atacar ela Eu simplesmente mostrei O que ela tava fazendo Em um vídeo Que ela deixou público Na internet E as pessoas Tiraram suas próprias E que ela assina O termo lá Do YouTube Por isso que a parada Entra no Fairruz E por isso que os meus vídeos Da Boção Loures Lá voltaram pro ar E até a Boção Loures Tem um pouco mais De moral Nesse assunto Pra falar Porque ela meio que Não usa da imagem Dos outros Pra criar o canal Dela né A não ser Lá no podcast Dela lá Tá ligado Mas eu digo No canal principal Dela lá Criar o conteúdo O conteúdo dela Beleza Agora essa mina Aqui Ela faz React De Mano Ela faz React De outros canais E quer processar Por direito De imagem Não é possível Não é possível E é o que eu tô fazendo agora Qual você acha que vai ser a reação do público? Acha que eles vão achar legal Quando verem que você fica ameaçando outros criadores de conteúdo de Strike? No fim, esse é só um vídeo pra deixar avisado que Se o meu canal cair, vocês já sabem o que aconteceu Tão de bom Tão de bom Tão de bom Eu não sei se eu sou tão bem de ninguém assim O meu dia é só eu Na minha mente Perdido comigo mesmo E se eu vou parar de responder dois nomes Aqui no fã do mouse na internet Eu tenho medo do que eu tô falando Que eu sei que eu vou falar tanta merda Que eu vou comentar no mínimo assim com crimes de fãs Ai que medo Ai que medo dela Que isso que eu quero ser controle Que que mano? Tu tá ficando doido Não sei E esse que ele fez esse vídeo respondendo ela né E tudo mais E o que que ela fez? Foi lá e aplicou Strike no moleque mesmo assim Do mesmo jeito que a Bolsa Olores fez comigo Tá ligado? E é por isso que eu fico puto Vamos reagir aqui antes que eu tenha um AVC Por favor me ajuda a viralizar esse vídeo Tem um bagulho muito injusto acontecendo comigo Ele postou isso hoje no Instagram Tem uma influenciadora com milhões de seguidores Tentando apagar meu canal Ela já me deu Strike Removeu três vídeos meu Eu acho que ela queria me dar três strikes Só que o Youtube só picou um Caso você não saiba O Youtube apaga seu canal Se você receber três strikes E é isso que ela tá tentando fazer É apagar meu canal Eu não tenho muita visibilidade Você tá vendo mano Tá começando a virar corriqueira Essa bosta aí Tá ligado? Começou lá com a Bolsa Olores Aqui no meu canal Aí agora tá lá o bosta Do Guimê Fazendo isso em outros canais E é aquilo que eu já falei Vou repetir aqui Quando são canais grandes Tá ligado? Que tem o selo verificado Mais de 100 mil inscritos O Youtube ele analisa antes Quando você né Pede ali um Strike Quando você tem um canal Que não tem o verificado O Youtube simplesmente Ó, vá lá Vê um canal maior Então se você tem um canal Abaixo de 100 mil inscritos Toma cuidado E ela aproveitou isso né Vê uma denúncia De um canal maior Pra um menor O Youtube ele Sabe Ele meio que poucas ideias Deixa Dá o Strike aí Dá Dá o Strike aí Fia Depois o cara que se vire Pra mandar A contestação e tal O Guimê tentou dar Strike Acho que em Seis ou sete vídeos meus O Youtube negou todos O Guimê é aquele Amigo do Abelho Então por favor Me ajuda Me envia esse vídeo Pro máximo de pessoas Que tu conseguir Pra outro influenciador Falarem disso Só vocês podem me ajudar Eu fiz um vídeo Tentando expor isso Mas como eu falei Eu ainda sou muito pequeno E quase ninguém viu E ela me deu Strike Alguns Youtubers Vão tentar me ajudar A expor isso Porque é uma das piores coisas Que um criador de conteúdo Pode fazer com outro A mina é a favor da censura A mina é a favor da censura O Ramsey O Ramsey já fez um vídeo sobre isso Ele inclusive me ajudou A fazer uma contestação Pra tentar remover esse Strike Meu alcance com certeza Vai ser afetado E esse é o que eu falei Prepara o Toba Porque o Ramsey Vocês estão ligados O negócio é sem margarina Com ele Quando ele fala Que vai fazer uma parada Provavelmente ele já está lá Juntando as fitas lá Os negócios certinhos Então eu estou até curioso Pra ver o que vai rolar No canal do Ramsey Um prefeito pra ela né Ela vai lá Derruba meu canal Faz um monte de merda E como eu não tenho voz suficiente Porque eu sou pequeno Ela continua sendo a bequinha Que todo mundo ama Que não faz nada de errado Então por favor Me ajuda a viralizar esse vídeo É muito injusto Isso que ela está fazendo comigo Eu não desejaria isso Nem pra ela mano Mesmo ela fazendo tudo isso Porque é nojento É covarde Curte, salva Comenta qualquer coisa Eu vou tentar responder Todos os comentários Pra aumentar o engajamento Mas por favor Me ajuda a expor isso Eu não quero perder meu canal Eu não fiz nada de errado Primeiro de tudo Força aí pro rapaz Né mano Calma As coisas vão se resolver Não é bem assim também Vai dar strike Você faz as contestações Ele pode demorar E volta O problema é que Nesse período aí O algoritmo do YouTube Ele entende que você Vai dar uma castigada Tá ligado Vai dar uma castigada E até o teu engajamento voltar Você vai ter que remar bastante Então se prepara Pra trampar o dobro aí mano E é aquilo que eu falei Nos meus vídeos lá Da Camila Loures E eu vou repetir aqui agora Mano É muita sacanagem Você dar strike Numa pessoa Porque você Praticamente tá tirando O sonho dela O sustento dela E essa mina parece Não se importar Tipo Ela tá pouco se fodendo Porque ela contou aquela história Que ela já ferrou O sonho de alguém Que ela não tá nem aí mano Que ela E mesmo que ela Não tenha feito isso E só inventado a história Já mostra que ela Ela realmente tem coragem de fazer Tá ligado O cara não tá nem aí Tá ligado Tá ligado Tá ligado Ela vai fazer isso Então Como é que é Beca Dá strike aqui ó No meu canal Que é verificado Dá Quero ver Quero ver se dá strike Manda um processo aqui ó Manda Manda sua folgada Quero só ver Se não entra Na lei do Fairmuse Tá ligado Na frente do juiz O que o juiz vai falar Meu Deus mano Você É Teu colega de trabalho Ele fez uma parada Nada a ver Que só fez um comentário E você Simplesmente Vou processar por conta disso Nem a Thais Carla Não foi tão Pau no cu assim Não Se bem que a Thais Carla Não dá pra defender Mas tá no mesmo nível aí Vai lá Segue a Thais Carla No Instagram Porque você é da mesma patotinha Então mano A gente não pode deixar Essas paradas aqui em off Tá ligado A gente precisa mostrar Quando o cara É um pau no cu Quando o cara faz Sabe Uma parada que É completamente hipócrita Que nem foi com o caso Lá do Metaforando Que sempre utilizou A imagem dos outros Pra analisar Expressões faciais E aí processou Um cara lá O Thiago Santinelli Que fez um react dele E tal Falou dele E aí foram feitos Vários vídeos Né Isso aí eu acho que tem Um boots lá Do Metaforando Então Essa parada aqui De strike Um no outro Processo Por conta de Parada idiota Pega muito mal Na internet mano Ó Só pra vocês terem ideia Tem um cara aqui Que tá vazando meus dados Mano Na internet Coisa do meu carro Da minha casa e tal Cabe um processo gigantesco No cara E vocês tão vendo Processar o cara Eu teria os motivos E seria completamente Justificável Eu processar ele Eu dar strike nele Mas não tô dando strike Deixa lá Deixa falar Se acontecer alguma coisa Com a minha família Com alguma coisa Sabe Qualquer coisa Aí o pau tora Agora se eu tô sofrendo Tudo isso Eu não tô metendo strike Num arrombado Imagine o cara aqui Que só fez Uma piadinha Ah mano Por favor velho É inacreditável Tá ficando um cu Trabalhar na internet Não dá mais Tudo é processo E quem começou Essa bosta de movimento Foi aquela Balofa lá Cês tão ligado Do que eu tô falando Que tudo é processo Por direito de imagem Você pode até falar O nome daquela Imensa lá Mas você não pode Usar a imagem dela Porque ela não te processa Porque você falou Sei lá Do corpo dela Do conteúdo dela Não Ela te processa Por direito de imagem E olha aí Hipocrisia da parada E ela processa Por quê? Porque é mais fácil De ganhar mano E ela não tá nem aí Se você tá chamando Ela de imensa ou não Ela simplesmente Quer a tua grana Ou ela quer te calar De alguma forma De censurar Quer só uma brecha Pra ganhar teu dinheiro Então sei lá mano Deixa aí nos comentários Eu vou deixar o link Do vídeo Desse moleque aqui No comentário fixado Na descrição Assiste lá Dá uma força Dá o like Comenta lá O que você tá pensando Não no canal dele E vamos pra cima Vamos ver qual vai ser A fita aí Dessa mina aí Porque mano Porra vai se fuder Ficar ameaçando Nos outros de strike Ficar dando strike Nos outros Processo Achando que o bagulho Não vai dar nada Mano Essa fita aqui Pega muito mal No YouTube E na moral Pra todo mundo Que sofrer isso Me chama Que eu tô aqui Pra ajudar É só isso Eu já tô puto O suficiente Falou Opa Que foda Que bizarro Bizarro Cara Como eu falei Eu já tinha visto Vários vídeos dela Tipo O YouTube Recomenda bastante Ela tem mais de 5 milhões De inscritos É um canal bem grande Eu acho que tem TikTok também É porque eu não entro No TikTok Mas deve ter Um TikTok famoso Também E pô Ela parecia ser Uma pessoa Tipo assim Bem Tipo Da hora Uma pessoa Meiga E tal De boinha Pelo jeito Que ela fala E tal É porque eu lembro Muito Tipo assim O primeiro vídeo Que eu vi Dela Foi ela Tipo fazendo A piscina Na casa Do pai Dela Uma parada Assim Uma parada Assim Que eu lembro Que eu tinha visto E pô Do nada Do nada Surgiu isso aí Aí depois Quando eu vi O vídeo Do menino lá Do Deco Acho que é Deco Deco É não Neko 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 Dezo Neko Dezo O nome dele Eu vi Que eu entrei No canal Dela Ela tinha Privado Todos os comentários E tal Tipo Então Já tá devendo Já tá com medo De alguma coisa Privou todos os comentários De todos os vídeos Já não quer Já sabe que fez merda E não quer Ver os comentários Que a galera Hateando ela E tal E pô É foda É assim Como ele falou Ele tomou strike E tal E ela tem Damar 2 Também no canal dele O youtube Vai dar uma quebrada Nas pernas dele Mas quem sabe Com esse tanto de gente Grande No youtube Fazendo um vídeo Falando sobre ele Que tem vários canais Falando sobre ele Pelo jeito o Ramizete Também vai fazer Quem sabe Não dê uma força Pra ele se levantar E também de novo Verdade Talvez você saia até bem Espero que tudo se resolva Espero que se resolva Mas cara É muito foda E o pior que eu acho Que já aconteceu Várias vezes Esse negócio de Uma pessoa que utiliza De imagem Ele deu Como exemplo Metafora Ali né Imagem de outra pessoa Processar pelo uso De imagem Cara É muito É uma hipocrisia É muito foda É o que ele falou Já pensou Se todos os canais Que ela reage Vão lá E processam ela E dá strike No canal dela Ela se lasca Tá ligado Então pô Tem que pensar Se você gostou Se inscreve no canal Ative o seu like Comenta pra vocês Pra gente reagir Tamo junto É nóis Falou Tchau 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 Tchau